e nós somos a rádio e TV imprensa. Uma emissora cem por cento digital. Cem por cento digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Copé. Promoção crédito pra vida melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a 485 mil reais em pontos no Copé. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cicobi, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vem aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Está entrando no ar. O Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos. E Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito. Muito bom dia, juntos, mais uma vez, para mais uma edição do Super Jornal. Edição dessa terça-feira, dia 25 de maio de 2021. E os números apontam que hoje deverá ser um dos dias mais frios do ano até aqui, em São José dos Campos. Então, você pode se preparar, porque hoje, para você que já estava e já agasalhado, já tinha tirado os cobertores, né? E estava aí com os seus dois, três cobertores se protegendo do frio da madrugada, você pode ficar atento aí, porque a tendência hoje é de que o frio aumente um pouco mais, nessa terça-feira, em São José. Bom, o jornal, o Vale de hoje, ele destaca que a região metropolitana do Vale do Paraíba chegou aí, bateu o seu recorte em cinco mil mortes por covid. Isso aí nós estamos falando em nível de região metropolitana. Ontem, nós recebemos aqui o presidente do Codivap, prefeito da cidade de Aqueleí, o Isaías Santana, e ele também destacando aí, ele também destacando o número de casos que aumentaram nos últimos, nas últimas semanas. Esse pico sempre acontece após algum período festivo, né? Você sempre calcula assim, aconteceu um período festivo, você joga 15 dias depois, em média, para ter uma oscilação para cima nos índices de coronavírus, de covid-19. Eu comentei aqui aquela história, né? De que, poxa vida, é dia das mães. Vamos nos reunir. Ah, mas é só em família. É, mas tá todo mundo limpinho. Tá tudo certo, não tem problema nenhum, só conhecido. Só conhecido, mas nessa brincadeira você acaba reunindo 10, 15, 20 pessoas no ambiente, e isso vira uma roleta russa. Porque você não sabe, num ambiente de 10, 15, 20 pessoas, se uma delas está contaminada ou não. Não tem como você saber. Até porque, às vezes, nem ela sabe. E eu estava comentando ontem com um colega, um amigo, ele estava falando a respeito de um amigo em comum, que o ano passado teve o covid e que passou bem pela doença. E, no entanto, nesse início de ano, ele teve de novo. Só que, ao contrário do que se imaginava, poxa, ele já teve o contato, então agora vai vir mais brando. Não, veio mais forte. Veio mais forte. Ele estava até comentando comigo, poxa vida, a minha mãe, ela ficou em casa, trancadinha, bonitinho, sem fazer contato com ninguém. Aí, um dia, ela sofreu uma queda dentro de casa, eu tive que levá-lo para atendimento. E, nesse contato, nessa saída para atendimento em hospital, ela teve o contato com o vírus. E ele perdeu, a mãe dele, com sessenta e seis anos, vítima do covid. Hoje, nós estamos aí, à mercê da sorte. A vacinação que tanto se exigiu dos governos em todo o mundo, ela está sendo feita com o que temos, com as vacinas que temos. Aí, eu pergunto a você, mesmo assim, nós temos casos de pessoas que estão sendo vacinadas e estão sendo contaminadas. Quem poderá nos salvar? Agora, por exemplo, chegou o meu período de tomar a vacina. Eu também vou lá tomar a minha vacina. Ótimo. Então, já vou entrar na fila. Mas, aí, eu fico perguntando para mim mesmo. E agora? Meu amigo disse que teve covid o ano passado e, esse ano, ele teve mais forte. Você fica pensando, qual a imunização que te garante mais? A do contato com o vírus original ou a da vacina? Porque a da vacina, o camarada está tomando uma dose, tomando duas doses. E não sou eu que está falando isso, não. Isso aí, você vê na mídia. Está aí toda a mídia divulgando. Isso aí, eu já nem digo que é questão de política, porque não envolve diretamente o governo. O governo não tem culpa, nem o Dória tem culpa se está funcionando ou não é. Não era para comprar? Se não comprar, se coloca o camarada em praça pública e degola. Não é verdade? Agora, eu te pergunto. Olha só isso. Vamos pensar um pouquinho. Estão fazendo um circo numa CPI, né? Com um objetivo único. Se o objetivo fosse de resolver o problema da covid no país, para salvar vidas, palmas para a CPI. Mas é política sobre política e todo mundo de olho nas urnas do ano que vem. Né? Todo mundo casadinho, amarradinho. Aí eles ficam falando, poxa, vamos responsabilizar o presidente porque não comprou a vacina com antecedência. Ué, mas quem comprou depois, mesmo assim, a vacina está dando cabo aí, olha, toma duas doses e está contaminando? E se ele tivesse comprado antes do aval da Anvisa, então? E aí? Se com a Anvisa e tudo, as vacinas estão dando pau? E se compra assim? Quem é o responsável? Quem seria o responsável por comprar tanta vacina e falar? Aplica no povo. Vamos sair na frente. Nem sempre quem sai na frente, chega na frente. Nem sempre. Né? Quem conhece a fábula do coelho e a tartaruga sabe disso. Né? Então, às vezes, você tem que ser cauteloso, principalmente quando você lida com vidas, como é que você vai pegar um, ou então eu vou pegar um rótulo aqui, entregar pra mim, tá? Eu tô com rótulo até hoje que me entregaram de um remédio aí, caseiro. Toma que é bom. Eu olho, não tem nada escrito nele. Toma que é bom. Toma que eu, ó, fez bem pra fulano. Eu vou enfiar o negócio desse coelho abaixo? Poxa, não sei a procedência. Ah, mas ouvi dizer que é bom. Agora eu vou pegar aquele frasco grande lá, eu tomo um pouco, pego um copinho desse café, enche também, dou um pouco pro Jefferson, tá? Ofere isso pro Ciro. Vamos todo mundo tomar. Sem saber a procedência, sem alguém que... Agora, se vier um médico falar, não, olha, isso aqui medicamento. Então, assina aqui, doutor. O senhor é responsável. É isso que é o governo brasileiro tava querendo. Alguém que se responsabilizasse, ele é louco, de mandar, aplicar vacina em todo mundo, sem garantia nenhuma, e depois o pessoal... Já pensou? O que que aconteceria se não tivesse o aval da Anvisa? Quem que seria responsabilizado por essas mortes agora? quem seriam... Agora eu pergunto, quem são os genocidas? Se o presidente não manda alguém assinar, e ele manda aplicar, aí o pessoal começa a morrer. E aí? Quem seria responsabilizado? Então, as coisas têm que ser pensadas, não pode ir com muita paixão. Você tem que ir, boa razão à frente. Né? Agora, tem gente que fala assim, não, eu não quero tomar. Ué, não quer tomar, você tá sabendo, tem lá. Eu também vou ter que tomar essa decisão. Eu vou tomar, não vou tomar. Porque já me deu tempo de ver o resultado pra algumas pessoas. E quem não teve essa oportunidade? Tadinho dos velhinhos. Foram os primeiros cobaias. E se não desse certo? Foram todos cobaias. Ah não, olha, se eu não conhecesse bem o Brasil, eu diria que é respeito ao idoso. Que respeito ao idoso, mas o Brasil é um país que, olha, com raras exceções, você vê, você vê até em filas, de supermercado, em banco não, porque tem caixa preferencial. Hoje tem os caixas preferencial. E por que que tem caixa preferencial? Sabe por quê? Porque se não tivesse caixa preferencial, esses cavalos não deixariam os velhinhos passar na frente. Não é respeito ao idoso, não. É porque tá escrito lá que tem que ser os maitons. Então, na verdade, eles foram testados. Será que eu tô mentindo? Ó, pensa comigo. Ó, só nós aqui. Se não tivesse fila de idoso, fala a verdade. Camarada põe fone de ouvido, faz de conta. E ônibus? O cara finge que tá dormindo pra não dar o lugar pra idoso, pô. Ele faz de conta que tá dormindo. Ele vira pro lado das arelas e fecha o olho. Pra não dar o lugar. É um bando de cavalos. São os animais. E aí, o que que acontece? Não prioritariamente os idosos. Prioritariamente os idosos, eles foram usados como cobaias no Brasil. Ou eu estou mentindo. E se desse errado? Daria errado em quem? Neles. Não foram eles que tomaram primeiro? Mas, enfim, eu e meus desabafos, né? Eu não sei. Eu falo pra não agir com paixão, mas às vezes eu acabo ficando irritado e falando, ó, que tem certas coisas que ficam aqui, ó. Por que que tem fila de gestante no Brasil? Por que que tem fila de idoso? Por que que tem que escrever no banheiro pra dar descarga? Por que que tem que escrever no banheiro pra não jogar o papel? Porque o povo não tem educação. Se tivesse educação, não precisaria nem de lei dizendo que não se bate em mulher. Né? Questão de berço. O cara tem que crescer sabendo disso. Aliás, não se bate em homem também. É no diálogo. Você tem que colecionar amigos. Agora, tem que ter lei pra tudo. Não se bate em criança. Precisa dizer isso? Que um cavalão de 60 anos não pode bater numa criança de dois, três? Precisa dizer isso, escrever isso? Você fazer lei pra isso? Ou será que não cabe na cabeça do cidadão? Tem que desenhar? É impossível. Tem que fazer lei por quê? Um bando de cavalos, né? Não tem educação. Então, é isso. Mas, enfim, olha, gerações e gerações passarão. Quem sabe um dia a gente chega lá. Bom, 8h35, na sequência, nós vamos conversar com o professor Ciro Bondesan. Ontem, nós pegamos o presidente da fundação aqui. Eu aticei o negócio do livro do Ciro. Nem o Ciro esperava. A gente vai pro intervalo, a gente volta já. Nós somos a rádio e TV imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que Sky, sua companhia. Leite Copé. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a 485 mil reais em pontos no Copé. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cicobi, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vem aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós somos a rádio e TV Imprensa. Uma emissora cem por cento digital. Cem por cento digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção geral do jornalista Ferreira Leite. José Ciro, olha, nós estamos hoje, só repetindo, pra você que ligou agora, lembrando a você que os números estão apontando para o dia mais frio do ano até aqui. Mas vem muita coisa, tá só começando. Em compensação, só pra não perder o fio da meada. O fio da meada. Onde veio essa frase? O fio da meada. Por que meada? Bom, depois nós vamos descobrir, porque a gente gosta de falar essas frases antigas e a gente quer descobrir por que é o fio da meada. O que é meada? Vamos ver depois. Mas é o seguinte, pra não perder o fio da meada. Enquanto aqui nós estamos entrando no frio, é, começa o verão europeu. E nós estamos lembrando que lá, como cá, o número de vacinação está muito atrasado, né? A vacinação está muito atrasada lá. Só que lá já viu, né? Lá é governo americano, é governo europeu. Então ninguém fala nada. Eles falam que os incompetentes ficam só aqui, né? Então lá eles falam, ah, não, mas lá é normal, lá pode. Gente, vocês têm que entender, pensa bem. Se nós estamos aqui com uma média de 30 milhões de vacinados já no país, 30 milhões em média, tô dando números redondos, e tá ruim. Imagina a Itália que tá com a vacinação atrasada, a Betinha disse aí pra gente, já que a vacinação atrasada. Agora, compara a população da Itália com a população do Brasil. Esses 30 milhões já teria praticamente, a Itália seria aqui, o estado de São Paulo lá. Então, quer dizer, se você for analisar bem, e nós é que estamos atrasados. Agora, imagina, quando é que eles vão acabar de vacinar na China e na Índia, com a população deles. Se você for ver proporcionalmente, então vai comparar a Índia com a Itália. Se nós, a diferença é enorme, então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Isso sem contar as dificuldades que nós temos. E o Brasil é um país muito esparramado. Você tem que lembrar, não só na hora de votar, de levar a urna, mas também que tem que, tem gente lá no escarro do Amazonas que vai ter que levar de canoa para vacinar o pessoal. Então, vocês têm que analisar isso. Não é assim, não. Você pega, é Itália que parece uma bota? É. Então, você pega uma bota, olha só, né? O nosso, o nosso é uma farda inteira. O deles é só bota. Não é assim, não, gente. Vamos um pouco mais devagar. Agora, é o seguinte, o, então, ah, mas aqui, olha só, o governo quer abrir tudo, só pensa na economia, não pensa em salvar vidas, só pensa na economia, não, prioridade é salvar vidas. Ué, lá os números também estão aumentando, em Portugal e na Itália. E eles estão abrindo para que o comércio, para que o turismo possa arrecadar para o país, atraindo turistas para lá. Ou você vai lá e volta contaminado, ou você leva a contaminação para lá. Eles estão abrindo para estimular o turismo, para aproveitar o verão europeu, com os índices subindo. Aí eu pergunto, se é aqui, é porque só pensa na economia, não pensa em salvar vidas. Lá não. Lá eles têm uma visão moderna, liberais. Então, para com esse negócio, gente, né? De achar que, parar com essa perseguição, ficar falando que, né? O pessoal fica, ô, Ciro, o pessoal fica perseguindo o seu presidente, Ciro. Fica mesmo. Bom dia, Ciro. A coisa mais gozada é o... Bom dia, Ciro. Bom dia. Não, mas engraçada, Ciro. Mais engraçada é que você pega esse consórcio da imprensa, antigamente eles diziam assim, foram vacinados 12 milhões, 13 milhões, 15 milhões, não sei o que, etc, etc, agora como está chegando a 40 milhões, como você falou, 30, 40 milhões, 50 milhões, eles falam, a segunda dose, chegou a 15 milhões. A segunda dose, eles não dão a primeira dose. Isso é terrível, né? E eu estava falando com o Ferreira Kinhof, que no Japão, que vai ter a Olimpíada dentro de 60 dias, que eles precisam de ter gente lá e tudo, e tem uma Anvisa, como nós temos de alta qualidade, eles só aceitaram duas vacinas e estão vendo uma terceira. E só fizeram até hoje 3% de vacinação, 3% só. Então, eu pergunto para você, e eles têm problema de economia também. Olha só. Bom, vamos fazer um comentário sobre um comentário aqui. Isso aqui é engraçado. A gente fala que essa questão da imprensa é muito assim, né? A imprensa é terrível, né? A gente adora também tomar lado. Olha aqui. Todo mundo está sabendo da questão do Pazuello, né? O ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, ele subiu no palanque junto com o Bolsonaro. Enfim, eu sei que o... Estão querendo que o exército puna o ex-ministro Eduardo Pazuello. O colunista Merval Pereira da Globo, né? Ele está dizendo o seguinte, que o exército será desmoralizado se não punir Pazuello. Ele está instigando e desafiando, provocando o exército para punir Pazuello. Só que o problema... Sabe o que você faz com um comentário desse, do grande Merval Pereira? Joga no lixo. Sabe por quê? Porque ele é parte interessada na questão. Ele é um daqueles palestrantes que recebia malas de dinheiro do governo federal, para poder fazer palestras pelo Brasil aí, ganhando dinheiro público. E que ele teve essa mamata cortada. Então, você acha que ele está de bem com o Bolsonaro? Você acha que ele vai gostar do Bolsonaro? Ele tem que descer a lenha mesmo. Mexeu na bufunfa dele. Tirou, ó. E não é pouco, não. Ele e mais alguns globais ali, a Leitão, então, nossa, o Leitão dela ferve. Olha só. Fica puro nuca. É. Olha só. O Merval Pereira falando... Eu, sinceramente, eu ia estranhar se ele falasse bem. Porque mexeu na grana dele. Descobriram que ele recebia verba pública. Ele arrumou um esquema lá, né? Ele dava uma notinha e depositava na conta dele. E aí foram lá, cortaram a mamata dele e ele ficou de mal com o Bolsonaro. Então, ele só fala mal. Então, como ele é tendencioso, ele é parte interessada, o que ele pensa passa a não ser considerado mais. Você não pode levar em consideração. Ô, Merval, tá afundando. O negócio tá feio, hein? O negócio tá feio. A situação... Ó, a revista Época também já mandou baixar as portas. E é do Grupo Globo também. Mais uma. Ficou sabendo? Eu tô sabendo. Então, a Época também... Aliás, boa revista, viu? Boa revista Época, viu? É uma perda, é uma pena. A gente fica triste porque um monte de profissionais vão pra rua. A gente não quer isso. Porém, mas isso é sinal de que... Será que eles não sabem identificar, reconhecer os sinais? Que alguma coisa tá acontecendo? Será que eles não perceberam? Você lia Época? Eu leio a Época. Agora tá fora de Época. Agora tá fora de Época. Tá caindo. Ô, Ciro, eu tenho comentado aqui que uma das coisas que mais falta no homem público é coerência. Exatamente. É o cara pregar. E você, quando você votar no cara, você saber no que que você tá votando, no que que ele defende. Né? Teve um dia desses que um rapaz foi lá me procurar. Vem me procurar aí. Ferreira, você entende um pouquinho de política? Eu queria querendo entrar pra política. E eu quero ser candidato a vereador. O que que você me aconselha? Olha só o que esses caras vão perguntar pra mim. Até isso, viu, Jefferson? Até isso. Você quer ser candidato também, Jefferson? Eu dou uns conselhos pra você também. Então, aí foi pedir conselho pra mim. Aí eu... A primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei, mas vamos lá, vamos igual o Jack, vamos por partes. Você quer ser situação, oposição, oposição? O que que você defende? O que que você defende? E ele falou assim, eu sou oposição. Oposição aqui. Oposição ao governo. Ele falou daqui de São José. Oposição do governo aqui de São José. Falei, bom, então eu vou só te dar um aviso. Não tá sendo bom negócio ser oposição aqui, não. Não tá sendo bom negócio, não. Eu acho que você tem que ver seus conceitos. Bom, porque se você quiser ser oposição, eu nem vou pensar, já te dou quatro partidos de cara. Te dou quatro partidos de cara. Você só escolhe qual deles. Agora, você pode ser do partido do governo ou deve ser de um partido aliado. Você fica mais independente. Fica no meio termo ali. Então, eu acho engraçado. O camarada que também não sabe o que que é. Ele quer ser contra. Ele se esmorra que é chique ser contra. Só que eu falei pra ele. É a história do rochedo com o mar. Vai ficar batendo ali, vai ficar batendo ali. Mas o negócio é difícil de alavancar. Tá complicado. Então, a gente acha que o que falta muito no político é coerência. Porque a hora que você vai votar, ele pensa de um jeito. Aí, depois, na hora de formar, de alinhar o governo, dependendo de quem se elegeu, se o majoritário não for dele, ele já parte pro lado do majoritário e já muda de opinião. Então, a falta de coerência política é uma das coisas que mais pega nesse país. Você não sabe exatamente o que que a pessoa tá pensando. Eu, por exemplo, sei o que que o Lula pensa. Eu sei o que que o Lula defende. E sei também o que que o Bolsonaro defende. O Ciro, pra você ver, o Ciro, você sabe o que que o Ciro pensa? O Ciro, tô falando não, não é o Bondezan aqui, não. O Ciro Gomes, ele era do lado do Lula. Agora, ele tá contra o Lula. Então, você não sabe o que que o cara defende. Por exemplo, você lembra daquela brigaiada que existia entre o Fernando Henrique e o Lula? Hoje, eles estão no maior love. Né? Quer ver só? Põe aí o que que o Fernando Henrique falava do Lula antes. Põe aí pra gente ver. Eu ouvi durante 13 anos. Quase sempre silenciosamente. Alguém que dizia, nunca como antes. É verdade. Nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade. O país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT. Foi quebrado pelo lunopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles ou é nossa? Agora, recentemente, eu disse nos Estados Unidos, numa homenagem que me fizeram, que em vários momentos eu perdi a popularidade. Popularidade se perde, se ganha outra vez. O que eu nunca perdi foi a credibilidade. E isso não se... E quando se perde a credibilidade, não há mais como recompor. É, aí entra a questão da credibilidade, não é, FHC? Então é difícil. Porque o maior, ele prega uma coisa, agora já pregou isso. É a falta da coerência política. Isso aí precisa... O Brasil precisa rever muito esses conceitos. Bom, estamos recebendo hoje o empresário e presidente do PSL de Jacareí, o Fernando Capelli, que está aqui conosco, foi candidato a prefeito lá em Jacareí, e hoje está nos visitando pela primeira vez. Por favor, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado, Ferreira, pela oportunidade de estar participando desse programa. E aí, o que você achou do FHC aí, bravo? Estava bravo com o Lula, depois estava tudo de bonzinha. É assim mesmo? Olha, eu assistindo a esse vídeo do Fernando Henriquez, ele fala muito bem, né? Fala muito bem, ele... Professor, sociólogo, escritor... Mas eu vi a citação dele quanto ao Geraldo Alckmin, e ontem eu vi na UOL que o Geraldo Alckmin está procurando um partido para se filiar, porque todo mundo sabe que ele tem pretensão de ser governador. Porém, com a vinda do Rodrigo Garcia para o PSDB, eles estão querendo direcionar ele para a candidatura a senador. Ah, mas o Capelli, mas muito menos pela vinda do Garcia e muito mais pela presença do Dória. Exatamente. Você acha que ele vai querer ficar concomunado com o Dória, o traidor? Ele não vai querer ficar ali junto com o Pilatos. Não, é Judas, Pilatos foi o que lavou as mãos. E o Dória que ele foi padrinho, né? Ele foi padrinho do Dória na prefeitura. O Dória, ele não vai querer ficar dividindo o espaço com o Dória. Quem é? Quem quer? A gente pergunta do Dória, que o pessoal já começa a descolar a imagem dele, quem é que quer tirar foto com o Dória hoje? Depois encontra. Depois encontra. E o Alckmin nunca ninguém teve com nada contra ele. Não, mas o Alckmin vai fazer fila de partidos atrás do Alckmin, pode ter certeza. Ele falou em PDT. Não, não é bem a linha dele, né? Aí ele já apelou. Já apelou. Não, não é bem a linha. PDT não é um bom negócio para ele. Ele tem mais cara de DEM, PTB, não tem muita cara de partidos com ideologia trabalhista, não. E é o que o senhor falou agora também, né? Vai, ele tem uma aprovação muito grande pelo eleitor paulista, né? Então, vai chover partido. Por que o seu partido não oferece o PSL para ele? Já pensou? É, o PSL hoje, ele tem uma linha independente, né? Porque fica nessa situação, Bolsonaro volta para o PSL, é meio difícil, né? Não é uma situação... O Capelli, eu não sei, quanto tempo você está no PSL? Um ano e meio, praticamente. Então, eu falo, eu fui um dos primeiros caras que são os ex-filhados ao PSL quando ele surgiu no início dos anos 90. Não, lá atrás. Lá antes, 80. Foi criado pelo Romeu Tuma na época. Mas o PSL, ele, na verdade, é um partido nanico que cresceu em função do Bolsonaro. Olha a estrutura que hoje tem o PSL em termos de Congresso Nacional. Só que, em termos de representatividade no país, inclusive, né? No país todo. Quantos se elegeram e tal? Só que, o que acontece é o seguinte. Resta saber o resultado do PSL na próxima eleição, agora sem Bolsonaro. O que vai acontecer com ele? Eu não sei, vocês hoje, tem uma deputada hoje, aqui no Vale do Paraíba, que é a Letícia. Está indo bem a Letícia? Olha, a Letícia, em Jacarela, tem uma atuação positiva, né? É para você falar, mas é pertinho. Pode chegar a cadeira para dentro aí. Em Jacarela tem uma atuação positiva, né? O que você falou, existem os parlamentares eleitos na onda Bolsonaro, isso é uma incógnita nas próximas eleições. O PSL, que você falou agora, chegou a quase 50 deputados federais. Maravilha, né? Está com 42, 43, dois senadores, né? Mesmo com a morte do Major Olímpico, tem o suplente que subiu, dois governadores, mas é uma estrutura que eu estou falando. Eleito na onda Bolsonaro, você falou da deputada. Qualquer um eleito na onda Bolsonaro é uma incógnita. É difícil, pessoas que tiveram 200, 300 mil votos... Até porque, se perguntar até para o Bolsonaro o que é PSL, ele nem saiba. Ele estava naquela... O partido que aparecesse na frente, ele estava querendo um partido para se eleger. E o partido que ele pegasse, ele ia? Ah, naquela época, assim, agora... Agora mudou bastante. Agora, Ferreira, eu acho que, assim, com o retorno do Lula ao cenário político, ele ia se filiar a um partido nanico novamente. Mas, com esse retorno, para ele movimentar uma estrutura organizacional de uma hora para a outra, tempo de TV, enfim, uma série que envolve a estrutura da campanha, eu acho que ele vai ter que escolher um partido estruturado, de fato, já. Qual a possibilidade que você vê, o Capelli, dele, por exemplo, ir para o DEM, já que o Nyonho não está mais lá? Eu acho que ele tem possibilidade de ir para qualquer partido que não está alinhado com ele, mas que é conveniente para a eleição. Tem um partido que tem essa estrutura que você quer. Estrutura que ele precisa, entendeu? Você fala... E tem a cara dele, né? Tem. O PTB. O PTB, ele não se aproxima, mas está de portas abertas. Depois era o Patriotas, o Partido da Mulher Brasileira, todos esses partidos. É, um pedaço aí. O Partido da Mulher Brasileira não tem estrutura nenhuma. O PSL foi da última eleição de 30 prefeitos no estado de São Paulo para 92 prefeitos. Inclusive, olha, vamos até aproveitar e falar disso. Estamos recebendo aqui também o doutor Amaurido Santos, ele vai falar assim, está me chamando de doutor, ele está agora já com formalidade, o que o Ferreira está de balco comigo? O meu amigo Amaurido Santos, que é o chefe dos investigadores do The Inter 1, o homem que manda... Não, mas ele... Precisa falar, porque nós estamos traindo ele agora. Nós estamos trazendo outro delegado aqui. O delegado Hugo tem vindo aqui. E ele falou bem dele. Nossa, mas quem vai falar mal do Amaurido? Tem dois motivos para não falar mal do Amaurido. Primeiro, porque ele é um cara bacana pra caramba. E segundo, ele não esteja preso. Bom dia, Amaurido. E ele é tão puxa de você, que ele falou que você joga bem futebol também. Não, e o pior é que ele joga baixinho e vai gol de cabeça. Mas não é, é que os caras da defesa sabem, e o cara é policial. Deixa ele fazer gol. Senão... Senão ele prende. Olha, bom dia, Ferreira, bom dia, Fernando, Ciro. Bom dia a você, que nos acompanha. Rapaz, com esse friozinho, você está na sua casa acompanhando a rádio TV. Doutor Hugo fez sucesso aqui, não fez? É isso. Eu não ia contar, mas agora eu vou contar. Eu não ia contar. Ele não quer ser vereador. Não conta, não conta. Ele não quer ser vereador. Ele está de olho na cadeira da pétala. Está querendo espetalar? Está vendo? Está vendo? Ele está de olho na cadeira da pétala. A pétala é quem fica vacilando pra ver. É, já é vacilona. O Ferreira, mas o doutor Hugo também está fazendo um grande trabalho em Caçapava. E um excelente delegado, muito competente. E está motivado. Isso que é importante, né? E os índices lá melhoraram muito com a chegada do doutor Hugo, até inovando agora, já preparando a delegacia da mulher também, que é uma necessidade. Eu estava conversando aqui agora há pouco, vocês não estavam ouvindo, mas faço questão de um repeteco, porque eu gosto de falar, eu estava falando da vacinação para os idosos. Eu estava dizendo o seguinte, aqui no Brasil, as vacinas começaram já a repicar essa questão de toma a primeira, segunda dose e pega o Covid. Só que aqui no Brasil, a gente estava falando do idoso, da criança, não se deve agredir uma mulher, uma criança. A questão do respeito ao idoso, a fila preferencial para o idoso, a fila preferencial para as restantes. Certas coisas que não precisariam nem ter lei, mas que nós só temos, porque o povo brasileiro é muito sem educação. Você falou da delegacia da mulher na Caçapava. Como é que estão os índices de violência na cidade de Caçapava em relação à mulher? O que eles chamam de feminicídio, e também agressão à mulher e tudo mais. São altos os índices em Caçapava? Não, são baixos. Mas tem que ter. Mas, na verdade, tem que ter pelo seguinte, porque a gente fala assim, quando a gente fala em violência, a gente está praticamente focando no homicídio, no feminicídio, mas, na verdade, a violência entre quatro paredes. Aquela violência que, muitas vezes, não chega na... Agressão física. É, agressão física. E essa podendo chegar até a morte. Então, eu falo assim, a mulher hoje merece uma atenção especial. Como toda a classe de pessoas, mas, especificamente, a mulher. Porque tem muita violência, Fernando, que não transparece para a sociedade. Ela acontece entre quatro paredes. E quando você vai descobrir, quando você vai ver, então... Tem que ter uma rede de proteção. Mas a mulher não denuncia por quê? Por medo ou porque ela... Ela... Houve uma época... Dependência econômica. Exatamente. Isso, eu cheguei nisso aí. Porque houve um período em que a mulher falava, poxa, mas é o que eu tenho. Se eu largar esse marido, eu vou viver de quê? Então, na verdade, Ferreira, hoje você vê, uma mulher faz hoje uma ocorrência... Maria da Penha. É, você faz lá o boletim de ocorrência, né? E passa três dias... Ela volta lá e tira, né? Ela quer tirar. Olha, eu queria tirar a queixa. Já vi muito. Hoje não pode mais, né? E por quê? Não pode. Por que faz isso? É aconselhada pelo marido? É convencida? É ameaçada? É convencida com aquelas promessas de que... É aconselhada, entre aspas. É o que o senhor falou, dependência. É, a princípio, ela é acreditando numa falsa promessa. Ela acaba sendo proagida. É, também. Mas ela acaba acreditando que não vai acontecer mais e tal, retira. Passa três meses, ela volta lá de novo, com o olho inchado, com o rosto machucado. Porque se o cara bateu uma vez no acondicionado, ele costuma bater. É. Batiu no acondicionado, então se ela bateu, não vai acontecer nada de novo. E a demanda de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher é muito grande. Você vê? Porque tudo que cai ali tem que ser... Mas a Delegacia da Mulher, ela está sendo atendida por policiais mulheres? Está sendo. Olha, só para você ter uma ideia, a Delegacia da Mulher de São José dos Campos, a delegada é uma mulher. Tá, mas e quem mais? A investigadora é uma mulher. A investigadora, a chefe dos investigadores é uma mulher. A chefe dos escrivães é uma mulher. Agora, é evidente que você não abre mão, por exemplo, você tem investigadoras mulheres trabalhando ali com especialidades, mas você também tem a mão de obra masculina. Porque em certas situações você vai depender da mão de obra. Tá, mas tem policial militar, mulher, para atender todas as delegacias? Tem. Eu tenho percebido muito isso, Amaury, de mulheres que falam assim, poxa, eu queria entrar para a PM, meu sonho é entrar para a PM, mas elas acham difícil, acham que é muita burocracia, muita exigência. A mulher está afim de ir para a polícia. É, mas tem que ser, né, Ferreira? Esse filtro aí tem que ser grande. Não só para a polícia, para as Forças Armadas também, Jair. Tudo quanto é lugar, está na marinha, na aeronáutica. Eu fui chefe da delegacia seccional de Jacareí, dois anos e oito meses, já fiquei ali. E nós também tínhamos ali. Quando eu cheguei lá em 2012, Jacareí estava no mapa da criminalidade do Vale do Paraíba. Muito destaque, homicídio. E a gente fez um trabalho integrado ali, polícia civil, polícia militar, guarda-se de municipal, e acabou trazendo a índices toleráveis. Hoje, Jacareí, você vê. Eu digo assim, tem problemas? Claro que tem, porque ninguém tem a pretensão de acabar com o crime. Mas Jacareí hoje é uma cidade, no índice de violência, também índices aceitáveis, toleráveis, causando a sensação de segurança para a população. Bom, por que será que a coronel Nicolucci saiu do PL? Por que será que ela saiu do PL e não quer falar mais? Ela que sempre aceitou os convites e tal, eu disse que agora está reclusa, está se autoanalisando para voltar, para poder voltar ao cenário político. E digo mais, em primeiríssima mão, a deputada Letícia Guerra poderá disputar a eleição por outra legenda. O namoro já começou. Estou falando aqui bem diante do presidente do PSL, Jacareí. E não sei se ele sabe disso, se ele não está sabendo, estou sabendo agora. Ela deveria... O namoro já começou, as legendas já começaram a... Isso não é um fúria, é um rumo de reportagem. Virou uma sopa de letrinhas já na frente dela. E ela deverá sair candidata. Vai ter uma brechinha agora, parece que em fevereiro. Março do ano que vem. Então, olha... Começo do ano que vem, a janela. A janela. A janelinha é por ali, ó. Ela já... Você só sai antes se for porque é de decor, algum problema com o partido. Então, é por isso que eu fui tatiando e sabia que era por ali. É por ali que ela tem até lá para decidir para que partido ela vai. A Letícia Guerra que estava sem falar com a gente, estava brigada com a gente, mas já fizemos as pazes, né, Ciro? Já. Essa semana ela falou com a gente aqui. Está bonita a deputada, hein? Não, ela sempre foi bonita. Não é linda de ser trabalhadora, não, mas ela estava excepcionalmente bonita. Na tela ficou... Ela ficou mais bonita que a Mauri. Estava vendo a Mauri aqui, ó. Ficou mais bonita que a Mauri na tela. Mas você já falou que ela é bonita, né? Então, eu lembro aqui. Você fica bem na telinha. E eu achei que ficou melhor que o Fernando também. Não, mas sabe por quê? Sabe por quê que eu falei que a Mauri estava... Eu acho que aquele período que eu estava recuperando estava sob efeito de sedativos. É provável. Bom, o Fernando Capelli, para você que não conhece, ele é empresário na cidade. Já queria ir trabalhar na área de seguros e ele trabalhou por muito tempo também na General Motors do Brasil. Por isso que eu quero saber dele também, naquele período que ele trabalhou na GM, no auge e tal, da industrialização aqui no Vale. E o Vale perdendo muitas indústrias. Estamos perdendo muitas indústrias. Então, eu quero saber dele também nesse sentido e quero uma avaliação. Eu quero que ele me faça aí uma avaliação do governo Isaías Santana. O prefeito teve aqui ontem. O prefeito me xingou aqui, não era? Ah, é? É por isso que a gente fala. Minha voz já dizia, você dê dinheiro, mas não dê liberdade. Você dá liberdade para o cara e ele, com aquele negócio da máscara, dando risadinha, ele me xingou ontem aqui. Porque eu fui falar mal da secretária lá, Juliana da Fênix, que largou, deu uma banana para 1.800 votos que ela teve. Mas eu toco no assunto, eu vou mexer no vespeiro, né? A Juliana deu uma banana para 1.800 eleitores e aceitou ser funcionária do prefeito. Você acha que eu vou deixar? Você não tá fazendo o que o prefeito falou. Ele falou que você tá fazendo canalice com ela, que você tem que ir com a vida. Não, 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 cuidado, a palavra não fez o que ele falou. Não é canalice, como é que chama? Não, ainda tô no... É outra coisa, senhor. Aí você pega pesado. Como é que é? Não, o senhor, eu tô querendo... Tá bom. Tá bom. Vamos pro intervalo? Depois a gente volta. Nós somos a Rádio ITV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor De um queijo fresquinho, manteiga no pão Receita gostosa do coração Nada melhor do que estar em sua companhia De um queijo fresquinho, manteiga no pão Promoção Crédito pra Vida Melhorar Melhorar pra mim é trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte A luta não pode parar Os índices de contaminação por coronavírus Vem aumentando Por isso, os cuidados Precisam ser ainda maiores Use máscara ao sair de casa Mantenha o distanciamento Higienize as mãos frequentemente E se puder, fique em casa Se estiver com sintomas Procure atendimento Se todos priorizarem a vida Nós vamos vencer esse vírus A luta não pode parar Câmara Municipal de São José dos Campos Nós somos a Rádio e TV Imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música, entretenimento E informação com credibilidade Direção geral Do jornalista Ferreira Leite Não vai ter tempo Muito bem Bom, a Petrobras abriu ali um Nossa, deu um Aprendeu minha língua A Petrobras Está Abrindo vagas Para Como é que chama Os Adolescentes Jovens Aprendizes Então você procura Se informar Viu? Essa informação saiu Ainda que essa Oficial A Petrobras não se Pronuncia muito Estou aguardando Uma resposta De uma entrevista Com alguém da diretoria Da Petrobras É uma burocracia Danada É uma burocracia Danada Eu não sei por que O que eles têm tanto a esconder Por que eles não se pronunciam É porque eles têm medo Exatamente Porque Dependendo do que eles falam Rodam Então eles querem que você faça o seguinte É uma coisa que eu não faço aqui Não faço aqui Que mande as perguntas antes Isso eu não faço E se eu fizer também Eu não vou garantir que eu vou perguntar só aquilo Porque sabe como é que é Uma pergunta puxa a outra Uma conversa puxa a outra Outra conversa puxa a outra E dependendo da resposta que me deu Eu já puxo uma outra pergunta Eu fiquei constrangido hoje Com um colega que eu vi De uma TV regional Entrevistando um candidato Do ano passado Do ano passado Era claro Que as perguntas Estavam todas escritas ali E isso não é liberdade de imprensa Estava ali Porque as vezes o candidato Impõe condições Para dar entrevista Eu dou entrevista Mas Ontem eu estava agendando Para vir aqui Deverá vir O Fernando Haddad Eu estava acertando Para ele vir aqui Só que eu estava conversando Com a assessoria dele ontem Falei Eu não passo pergunta antecipada Né Aí Combinamos o horário Que ele vai vir Um horário tipo das nove às dez Vai ficar uma hora aqui e tal Mas eu não passo pergunta antes Eles querem saber O que você vai perguntar Que tentaram fazer isso aqui Em São José também Perguntando Ah, o prefeito vai O que vai O prefeito não exige Ele não exige isso Mas ele pega a assessoria Mas o que você vai perguntar Para ele Então não tem isso Até porque aqui Não é programa de entrevista É, Ciro? E outra coisa Se o camarada Não souber falar Fala assim Vou Pesquisar Isso para mim também não serve Senão eu despreparo Você igual isso Estranho você Na tua vivência Aceitar um argumento Isso aí é pé de chinelo É pé de chinelo Não, é o Ciro Não dá ideia Porque isso aí é É entrevistado pé de chinelo É ser pelo tangente É, é conversa comigo no colo Essa conversa Então eu vou falar para ele Você não respondeu a minha pergunta Responde a pergunta Quem sabe, sabe Quem não sabe bate palco É por isso que o prefeito Taubaté É uma cidade estagnada É É uma cidade que está com um saldo negativo Porque o prefeito não sabe falar Levou o vareio de bola da Lorena Nos debates Ganhou porque fizeram um fake news danado Para cima dela no segundo turno Ela foi prejudicada Né É Fizeram uma campanha suja Para cima dela lá Resultado Está lá É a cena É por isso que Taubaté Não é capital do vale Viu Está explicado Por que que fizeram Não são mais Fica pondo esses prefeitos aí É verdade Bom O Amorim não confirma essas coisas Bom O O KPL Mas diz uma coisa Como é que você está avaliando O A gente diz que o Isaías hoje É o segundo melhor prefeito do Vale do Paraíba Depois do Ramut Como é que Como é que você está analisando o trabalho do 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 Isaías Santana Da Jacareira Tá Vou fazer uma análise aqui Inclusive aquela pergunta que você me fez Acho que vai de encontro essa análise General Motors dos anos 70 80 Que eu trabalhei lá de 83 88 Meu pai trabalha lá 35 anos E Naquela época Jacareira Segunda arrecadação do Vale do Paraíba Não era Tabaté Era Jacareí E eu me lembro também da GM Também eu conversando com uma amiga Semana passada Era a maior empresa do mundo Não era a maior empresa do Vale Porque a GM Johnson Braera Vibrasa Era aquelas Só o fato de você trabalhar Numa empresa Numa multinacional dessa Já era respeito Independente da função E naquela época Assim A carreira era valorizada Era muito difícil Você ver uma demissão A pessoa ficava ali até aposentar Entrando no cenário político Que você falou Isaia Santana Ele tem uma agenda positiva Que é em cima do empréstimo Que foi feito O CAF Camarandina de Fomento E são projetos direcionados Do PRODUS Programa de Desenvolvimento Urbano e Social Que é Terceira Ponte Macrodrenagem do Tanquinho Aquelas obras que Porque essa verba Que você Esse empréstimo Você faz uma liberação por demanda Você apresenta o projeto E vai liberando O Isaia Santana Você falou É o segundo mandato dele O segundo mandato sempre é mais difícil É mais difícil porque Naturalmente Ele vai ter que trabalhar já A sucessão Isso é natural Como aqui em São José Qualquer lugar Então o segundo mandato Ele vai ter ali Um compromisso de entregar a obra O segundo mandato Ele Não É candidato à reeleição mais E ele está cumprindo a agenda dele Só que é um momento difícil Crise sanitária Vacinação Tudo são situações que impedem Comércio estagnado Emprego Renda Emprego Isso A encarnação deve ter caído bem Ele diz que no vale todo O vale todo está sofrendo com isso Aliás o Brasil Porque Comércio fechado Muita gente Não pagou O IPTU Taxa de lixo Taxa de lixo Está tendo que renegociar E tudo mais Então acaba sendo Uma dificuldade muito grande De caixa Acho que para todo mundo Desde o governo federal Até estadual e município Eu acho que Esse impacto Negativo Ele ocorreu Prejudica sim Só que eu falei Jacarei ainda tem aí A verba do CAF Que ele está alocando De uma forma prudente Ele tem projetos E vai Só que O que eu falo Daqui um ano e pouco Tem eleição Capelli Nós tivemos de 70 Você falou no início Dos anos 70 Você que nasceu Em Jacarei Você conhece Com poucos A história realmente E acompanhou A história política De Jacarei De 70 para cá Nós tivemos Em São José Obrigado Ciro Olha só O O O Ciro Depois Vou ver se contrata Uma Ferreiretse Para poder Mas você está Indo bem O Ciro O pessoal Tem elogiado Porque se Colocar umas tranças Louras Obrigado Então No momento Eu não faturo nada Porque se eu mudo De penteado Ninguém nota Mas as tranças Eles vão perceber Então Mas de 70 para cá Nós tivemos Alguns picos Bons aqui em São José Principalmente Pós período Nomeação Quando começou Com o Bevilacqua Que foi eleito Em 78 O Bevilacqua Já veio com aquela Idéia de modernização Tipo a São José Mais Desenvolvida Né Eu lembro Povo limpo Povo Como é que é? Povo limpo É povo desenvolvido Aqueles negócios Do povo é razão Aí São José Deu aquele pulo Depois Robson Marinho Quem foram Os grandes prefeitos De Jacarei De 70 para cá 70 para cá Você vai pegar Desde Toninho Nunes Mala Que Assade Benedito Sérgio Mencioni Telmo de Almeida Cruz Telmo Nemos o Telmo O Dr. Telmo de Almeida Cruz Depois Do BSL Entrou O PT Ele acompanhou A era Lula 16 anos Em Jacarei Quem foi melhor O Telmo ou o BSL? É que eu falei Para você Fazer uma análise Assim Uma situação Você vai falar Está fugindo De falar Como nós falamos Para várias regiões Do Brasil O BSL É Benedito Sérgio Lencioni Ele que é da Academia Jacareiense de Letras Exatamente É uma cabeça Um cara Muito Muito inteligente Muito respeitado Em Jacarei Respeitado A família toda Independente Da política Eu lembro Ele está na Academia Ainda Está na Academia Sim O Telmo é vivo? Não Telmo Telmo apareceu Faz tempo Eu perguntei ontem Para o presidente Da fundação Ele não só Não conhecia Como ele não me respondeu Sobre o O A.G. Júnior Ele não sabia Ontem Eu peguei O presidente Da fundação Ontem Você viu Só para saber Se ele sabia Mas eu perguntei Para ele Do Sostenes Perguntei Para ele Da Galeria do Sol Do que já teve Você lembra Da Galeria do Sol? Não E o Sostenes Almeida Sostenes Na obra E o A.G. Júnior O Ciro matou na hora O cara que escreveu O livro sobre a história De São José dos Campos Foi na época Do Berilá Foi o Berilá Que ajudou Ele a fazer Mas ele pegou Eu posso saber Se o cara sabe Mesmo É bom Sabatinar o cara Eu não saberia Mas o Sostenes Almeida A gente via ele Na coluna Ou não tinha Tinha coluna O Sostenes O Sostenes Ele piscava Assim Lembra dele? E o Sostenes Ele tem aquela obra Ali na entrada Da antiga câmara Onde ele Ele retratou ali A fundação Da cidade Aquela obra Eu acho que ele Não me entendeu bem Aquela obra É uma obra Que fica na entrada Só que as pessoas Evoluem A cidade evolui A sociedade evolui Quando aquele quadro Foi colocado Ele é enorme Ele pega toda a parede Da entrada Da antiga câmara Ali era status Na época Porque ali era a entrada Principal da câmara Hoje é um prédio Que fica mais fechado Do que aberto Então A obra do Sostenes Ele passou A ficar escondido Atrás de uma porta Então Nada mais justo Que tirar a obra De lá E colocar Num local De excelência De novo Acha lá Um lugar Na antiga câmara Então leva pra lá É a fundação Da cidade Ele retratou A fundação Da cidade ali Só que eles tem mania De colocar a Anchieta Na parada Tem uns jesuítas ali Mas não tem nada De José de Anchieta Esquece José de Anchieta Lá em São Vicente Tem nada a ver Com São José de Anchieta É que os jesuítas Andaram Por aqui pelo vale Mas não era o Anchieta Não Eu sei Em 1624 Tem a igrejinha Da Nossa Senhora da Escada Em Guararema Que tem É a única É a única Igreja Tem um convento De jesuítas lá Antigo De 1600 E pouco Você lembra Não ia lá Não é Silvio Lembro Eu ia lá Você ia na missa lá E lá é a única Igreja de São Longuinho Você já ouviu falar Do São Longuinho A igreja que perde as coisas É daquilo que perde as coisas Você dá três pulinhos Amarra Amarra o pé da senha O Ciro Deixa eu corrigir Agora que eu já fiquei de bem Com você de novo Não porque aí o Ciro A gente brinca o dia inteiro Aqui né Silvio A gente brinca toda hora Aqui Eu fico de mal Aí ele é esperto Ele é político Esse cara Ele apronta As tripulinhas dele aqui Aí depois ele vai lá Atrás de um cafezinho Para adoçar a boca Para explicar de bem Outra vez Mas se a gente não quiser Sabe Briga O programa não tem Não escuta aqui A gente briga direto O Ciro Mas é que o prefeito Isaías falou Eu falei que eu queria Trazer a Juliana aqui Para poder falar bem dela Como é que eu vou falar bem dela Se ela não vem aqui Né Então tem que Você é provocativo Ferreira Não mas ele falou Para mim assim Ele falou assim Então vamos combinar assim Você usa a sua cascadurice Cascadurice Com a gente Nunca ouvi esse termo Você usa a sua cascadurice Com a gente E deixa para ser gentil Quando ela vier Sua gentilice Ele falou Eu falei assim Prefeito O senhor está me chamando De cascadura Não Eu falei Prefeito O senhor é o ingrato É o ingrato Né Silvio Mas ele não é ingrato Eu só falo o bem dele Ele me chama disso Mas é duro você ser contra a oposição com ele lá Porque ele é uma simpatia O Isaías Eu preciso acudar direito com ele Não mas o próprio O próprio Flavinho vem aqui e fala Olha Eu diviso dele de um monte de coisa Mas não dá para brigar com o Isaías Porque o Isaías é um cara Sereno Conversa Diálogo É um cara tranquilo Fala fácil Era muito educado No tratamento Ele não pode misturar as coisas Não Existe análise política Exato Pode pensar diferente Mas agora em termos de trato De tratamento Ele é uma pessoa extremamente educada Eu não conheço Conversando A gente se cumprimenta Em algumas reuniões Que a gente Eu fui Tudo mais Mas pelo menos Eu tenho O que a gente tem ouvido Falar de Jacarei hoje A gente ouve falar bem E ele é simpático É uma pessoa Trata bem A gente analisa também É o seguinte né Fernando É um camarada Que onde ele Quer que vá representar A cidade de Jacarei Vai representar bem Não vai fazer Representa o Codivap Agora Os prefeitos falam muito bem Dê dos outros prefeitos Agora uma coisa é certa Viu Ferreira Eu não sou Você sabe Fernando Ciro Eu não sou filiado A partido nenhum Quando eu venho aqui Eu posso falar de política Com total Total isenção Mas o melhor prefeito Hoje do estado De São Paulo Chama-se Felício Ramonso E eu vou dizer mais São José dos Campos Hoje é uma referência Para o mundo Em termos de segurança Exatamente São José dos Campos Não dá para comparar Não dá Não vai do Paraíba Especificamente Até uma E o trabalho O que o Felício Tem feito Já Ao longo dos anos Tem repercutido Hoje São José dos Campos Nunca Teve um índice De violência Tão baixo Como tem hoje Isso o que que é É investimento Isso É dedicação Do prefeito E o prefeito Tem um detalhe Viu Fernando Ele Dá a cara Para bater Tem hora Que eu vejo A live dele O pessoal fazendo Pergunta Ele não tem essa Nada fica sem resposta É o contrário O prefeito Tem que passar Pergunta Ele não sabe Responder Entendeu Não sabe falar Então E o prefeito Tem aquela Aquela coisa assim Da humildade Nosso prefeito Ele é humilde Ele é uma pessoa Simples Ele é povo Então ele fala Você pensa Que ele vem Com o carro Oficial Ele para o carro E vem aqui Então eu falo assim Vem assim Vem sozinho Vem sozinho Depois é que chega Uma música Chega a assessoria Faz parte Mas você sabe Olha a diferença Do Emanuel Eu falei Se procura Uma vez Quando eu falei Ontem aqui Para o Isaías O Isaías É muito corporativista Ele defende O Dória Olha Ele consegue Algo incrível Que ele defendeu O indefensável Porque não dá Para defender O Dória Ele tenta O Dória É terrível De defender Deve ser Um bom advogado Agora Eu falei Para ele O seguinte Com todo o respeito Ao Eduardo Cury Em termos de projeção De fazimento O Ramut Já passou O Cury E ele está ali Batendo pau a pau Já com o Emanuel Em termos Inclusive de carisma Porque o Cury Também Nunca tinha problema Com o Cury De forma alguma Até esperando a data Agora mudou O Cury fez uma Trocou o assessor De comunicação Ele tinha um baita De um assessor Ela trocou Como é que ele faz Um negócio desse Né Mexe no time Mexeu errado Trocou assessor De empresa Ele colocou Uma parada Que não Mas ele tem sido Um grande deputado Não Realmente Ele foi jogador De basquete Tem quanto Menos de altura Não 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 estou falando De altura Joguei com ele Joguei com ele Joguei com ele Grande mesmo Fernando Você está vendo Grande mesmo Você está vendo Ele tem um metro Dois metros e pouco Dois metros e pouco Então foi jogador Muitas coisas Foi grande mesmo Não Então Mas não é nesse sentido não Ele tem trazido Muita coisa Para a gente Isso é muita gente Você está sendo vozinho Ele entrou na raspas Outra vez Não tem gordurinha Mas aí O Fernando Não tem não Porque de outra vez Ele entrou Olha Cortaram a grama baixa E ele entrou Na raspa Foi o último da lista Não sei Não Eu estou mentindo Não Você não está mentindo Agora o cara Você acha que o cara Que entrou como o último Ó Você entra como o último Da lista Você já sai em desvantagem Você tem que trabalhar Três vezes mais que os outros Para sair dali Da Da zona do agregamento Né Então Você sabe como é que é O negócio não está fácil não A Letícia também Para ninguém Fica esperta Porque a Letícia também Ela A gente faz o teste Vocacional aqui Ela não passa Mas hoje Você quer que eu faça o teste Você Pode fazer Eu acho que eu passo Com a Mauri Não dá para fazer Com ele não dá Porque ele vai dar dez Para todo mundo Ele é um zéter Ele vai dar dez Para todo mundo Tem que fazer Igual o Zé Carlos Condutora Que deu zero negativo Para o Bolsonaro E deu doze Para o Lula É um cara de opinião O Lula O Lula Está muita gente Muita gente Lá no Congresso Em tudo quanto é lugar Está tudo muito contente De ele voltar Porque sabe que vai voltar Muitas coisas A favor ou contra o Bolsonaro Não Agora o problema Eu já cansei De falar isso aqui Olha O Lula Ele arrumou agora Uma dor de cabeça Para ele Que é o Ciro Gomes Ciro Gomes Está na cacunda dele ali Os dois Por que os dois Não disputam no copo Para ver Gente Mas estão falando Em divisão O Ferreira Ô Ferreira 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 Diz que perguntaram Para o Lula Qual é que é a metade De cinquenta e um Ele falou Meio litro Eu duvido Que você faça Eu duvido Que você faça Essa piada Com o Haddad Sentado na tua frente Haddad é governador É isso? Não é nada Agora Não É candidato governador Ah não Pré-candidato governador Não mas É É pré-candidato Então Mas eu duvido Que você é Você gostou da piada Você gostou Dessa piada Eu quero saber Se você conta Essa piada Na prendo Haddad Você conta? Conta nada Cílio Você vai Manelar Você foge da raia Você fala Que vai ali E já volta Mas é interessante Essas coisas De divisão Você fala Você fala Na frente Desse Fernando Capelli Que você fala Do outro Fernando Haddad Fernando Haddad Que maldade Pessoal fala Em país Dividido Eu não acredito Até porque Hoje eu diria Uma coisa pra você Eu não vou nem Falar nome 80% Tá com 20% É os outros Essas pesquisas Que mostram Aí Você acha Que o Bolsonaro Se reelege Se for senhor No primeiro turno No primeiro turno Você está falando sério Precisa escrever Ou desenhar Mas o Se o Alckmin Saia candidato Não A presidente Não Não tem jeito Eu gosto muito Do Geraldo Eu gosto muito dele Acho que ele é um Excelente candidato A senador Ah não A senador Não tem que colocar Um grande Ele põe dois Tem que ser executivo Governador Não tem que ser executivo Então que seja Governador do estado O que o Romário Faz lá Eu acho que o governador do estado Também daria Romário Meu Deus O projeto piloto do Romário Era a CBF Cajuru Cajuru Faz lá Cajuru Fica metendo a boca Então Você quer pôr o Geraldo Meio desses caras Então tá Então tira ele O que o Renan Calheiros Faz lá Só faz mal Só maldade É isso que você deseja Pôr o Geraldo Não Na verdade Eu diria Ele seria ele É que ele falou que é executivo Ele falou que é homem de trabalho Eu citei por exemplo O caso Do Carlinhos O Carlinhos de Almeida Foi muito melhor Deputado estadual Do que a Letícia tem sido Né Eu acho que o Carlinhos Foi um bom deputado Ele poderia Ele tem mais o perfil Legislativo Do que Olha como é Eu não achei que ele foi Bem como prefeito Mas como deputado Ele foi bem Você foi bonzinho Não Mas vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fora a contradição Do 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 banhado Como área ambiental Que depois ele acabou Ele mesmo Construindo em torno Da área ambiental Que ele decretou Né Que ele Que ele propôs Mas a região metropolitana Ele foi um dos caras Que batalhou pela região metropolitana Antes pra você ligar Pra Jaquerier Era interurbano Hoje se você liga Pra Caraguatatuba Pra Cruzeiro E tal Tudo 12 Foi uma das coisas Que ele conseguiu Foi uma coisa bacana Pra cá Toda Toda região ganhou Ou eu tô mentindo Então Não é verdade? Verdade Então olha só O que que é a região Ele não era representante Da região Foi uma conquista Grande pra região Meu caro Ferreira Tem coisas que acontecem Com ou sem ele Não, mas não é questão disso Aconteceria de qualquer forma Não, não Não acredito nisso Porque hoje Hoje tu não tá vendo aí A tecnologia 5G A dinâmica hoje é diária Eu sei Mas acontece Se você tem alguém Pra agilizar o processo lá Eu acho que isso aí é bom Não é mais que obrigação dele Mas fez Alguém que enxergue o progresso Deixa eu só falar uma coisa aqui Ferreira Fernando Ciro Eu daqui a pouco Eu vou precisar sair Eu tô com um compromisso Inadiável A gente tá recebendo Alguém em São Paulo E eu preciso sair Mas deixa eu só falar uma coisa Pra você E eu queria E eu queria deixar uma palavra Pra as pessoas Eu sempre venho aqui Eu sempre Eu sempre venho aqui E falo uma coisa A nossa força Nos faz guerreiros Mas é a nossa fé Que nos faz vencedores Então eu Eu já votaria nele Só com essa frase Eu queria Eu queria deixar hoje Pra as pessoas Qual a sua plataforma Eu não tenho interesse político Ô Ferreira Tem vaga no PSL Pra deputado Você não trouxe a ficha Trouxe Parabéns Parabéns pelo trabalho Mas eu não tenho interesse político Você sabe disso Eu falo assim Eu me considero assim Um pouquinho útil Na polícia Mas na política Eu falo assim Eu acho importante Mas não pra mim Você tá pensando Em gol brasileiro Tá pensando em que Mas não é o Fernando É o Fernando Ferreira Tem que pensar Tem que pensar É o americano Pensar grande A política é importante Porquistar o mundo Mas o povo quer renovação Inclusive o time De deputados Aqui na região É uma incógnita Você tá falando de São José Quem é candidato aqui? Ué Jacareí Quem que é candidato? Vamos lá Mas o problema não é Quem é candidato Nós temos candidatos Então exatamente Mas vai ter que montar um Concorda? Montar um chininho Não, mas Caçapava, Taubaté Me dá alguns possíveis candidatos Da onde? Jacareí? Da aqui de São José Pro Vale São José Você é candidato A deputada Eu sou um pré-candidato A deputada Bom, nós temos aqui na região Nós temos a Nicolucci Que vai sair candidata Pelo PL Já sei que não é Que ela caiu fora Tá no stand-by Tá aguardando Então, tá aguardando Até ela definir o partido Eu acho que tem que ser A última coisa a ser escolhida Temos a Lorene Que vai sair pelo Solidariedade Ela foi candidata Quem mais? O Ortiz Deve sair candidato A deputada federal Pelo PSDB Aí ele já vai bater de frente Com o Cury Exatamente, federal É um perigo pro Cury Porque Eu não sei se você sabe Eu não ia falar Mas eu tenho que falar Que por trás do Saldi É ele que continua Comandando o Taubaté Então, quer dizer Ele continua com a máquina Na mão O Ortiz? É Quem mais? Depois de São José Você falou Cury candidato à reeleição Não acredito Padre Afonso Volta Não, para quem volta Volta a candidato Não, volta a candidato Mas não se elege Daí tem um candidato aqui Não se elege O PV está desmoronando O PV é um partido de aluguel O PV é um partido de aluguel É um partido que descaracterizou Ele traiu as suas próprias bandeiras Hoje o partido que está defendendo A bandeira do PT De antes É o rei de sustentabilidade O que que o PV Quem é candidato pelo PV? Padre Afonso Padre Afonso Elevou uns três ou quatro nãos Em Taubaté O povo já falou Não para ele várias vezes Ele tem eleitorado em São José? Não acredito O partido está desmoronado Ele entrou agora Entrou pela porta dos fundos Porque entrou o mandato Nem é dele Eu não estou sendo cruel não Se não é realista Só porque ele é padre Eu vou falar bem Não é verdade Você não concorda? Não Você não concorda Você acha que o padre Então está eleito Então vamos bater figurinha Para ver quem quer ser O Ferreira O Ferreira Eu acho que diga assim O Fernando, desculpa A Assembleia Legislativa De São Paulo Tem 94 deputados Então nós deveríamos ter Pela nossa população Em relação ao Estado de São Paulo Nós deveríamos ter Cinco deputados Na proporcionalidade Cinco deputados Estaduais E cinco deputados federais Na proporcionalidade Na proporcionalidade Número de eleitores Isso é importante Pelo número de eleitores Nós temos que ter Cinco de cada um Agora você quer ver Como não tem lógica? Guararema tem dois Você vê Guararema tem dois Jacarei não tem nenhum Que coisa Taubaté não tem nenhum São José tem um Tem um É o que ele está falando Ele está falando Que está raspando na trave No São José Se não se organizar Quem vai sair? Me dá o nome Você falou Cudre Para Afonso, Letícia Hélio Por São José Então, esse pessoal Hélio Esse pessoal Não chega De novo Acabei de falar De novo Não chega Mas é um bom candidato Mas não chega Não é bom candidato Se fosse bom candidato Tinha sido reeleito Ué O Felício vai a quê? Não, para aí Não é porque o cara Joga a bola com você Você vai falar Que o cara é ele Não é não Mistura as coisas Mistura as coisas Não é porque o cara Joga a bola com você Se o cara fosse bom candidato O povo tinha reconduzido Só para quem joga a bola com você Joga a bola com você Ô Ferreira Eu tenho que ir mesmo Com a hora Muito obrigado Eu vou voltar aqui Você sabe que eu volto aqui Certo Viu, Fernando Aqui eu estou Não, você não é com O seu treinador Lá no Ananis É que o Ananis Começa às nove Eu comecei Olha, eu passei a começar O jornal às oito e quinze Oito e vinte Oito e meia Para ver se eu começava Depois de todo mundo Mas aí o Ananis bateu o recorde Começou a entrar Eu falei não Mas daqui a pouco Vira o jornal do almoço Mas é gostoso Quando você pode ir num lugar Que você é bem recebido Maravilha Colocar as coisas positivas Falar das coisas positivas Da Segurança Da Polícia Civil Do Estado de São Paulo E eu tenho o maior orgulho O maior prazer E motivação de vir aqui Falar com o Ferreira Apesar dele ser esse tipo Que ele Ele puxa Ele puxa Já vai junto Mas de qualquer forma Ó gente Um forte abraço Obrigado Eu volto aqui Viu Ferreira Essa semana ainda Eu volto por aqui E Fernando Prazer Viu Prazer Para isso Antes de ir embora Só dois segundos Então você é pré-candidato Pelo PSL PSL é deputado estadual Mas assim Um compromisso com o partido Em ver cenário Porque eu acho que Jacareí Precisa ter um deputado Estadual e federal A cidade tem Potencialidades Pra eleger Agora se sair Vinte candidatos Qual foi o último deputado Que Marco Aurélio Foi o Marco Aurélio Antes dele o Máximo Luiz Máximo E Malaquias Só Ficaram três Três deputados Na história da cidade Então assim É uma cidade Que tem representatividade Depois segunda arrecadação Agora Em Jacareí Existe O partido Da base Do prefeito Que são cinco partidos Eu escuto alguns nomes Mas não tem nada ainda Confirmado Mas assim Tudo bem que a crise sanitária Atrapalha Mas falta um ano e pouco Pra eleição só Então quem vai lançar Candidato Primeira vez Tem que ter um trabalho Já solidificado Você vai pedir voto Como O que acontece Nas eleições Pra deputado estadual Federal Quem que abocanha Voto aqui Só de fora Lembra É que o Maluf Não disputa mais Quantos votos O Maluf tinha Em Jacareí Ele chegava lá Puxava dez mil votos É verdade Nessa última eleição Onda Bolsonaro Você pega a família Bolsonaro E Jacareí Teve vinte mil Dezoito mil votos Você não elege ninguém Na cidade Quebra as pernas Dos candidatos E teria Só São José Teria que eleger Dois deputados federais No mínimo Obrigado 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 Eu em Jacareí Só deixei amigos Viu E vai ser candidato Lá viu Eu sou Eu sou Eu sou Joséense De nascimento Mas sou Jacareense De coração Forte abraço Jacareí Ele falou isso Para caçapava também Ô Pétala Ele não é Caçapavês de coração Ele é jacareense Ô Salde Ele não é Taubatiano de coração Ele é jacareense Viu Hoje você está Com uma língua Mas não é Ô língua Não mas não é Ele fica fazendo Média aqui Acima de mim Não Mas me diga uma coisa Como é que foi Essa história De repente o PSL Resolveu lançar Candidato a prefeito Em Jacareí E resolveu lançar Candidato a prefeito Em São José Por que que o PSL Não é um partido Que é tão Que agrega No sentido de Governo Fazer coligações Não ele fez coligações Bastante coligações É que o cenário De Jacareí Nós primeiro montamos Um bloco aí De estudo De lançar um candidato Único No curso Não foi dando acordo Não foi dando convergência Nessa Nessa falta de convergência Fizemos uma reunião É Com executiva estadual E o meu nome Estava à disposição E ali eu saí Candidato Uma semana antes Com uma chapa De 20 candidatos A vereadores E fomos Fomos para o embate Para o debate Político Democrático Só que aquela coisa Jacareí pela primeira vez O Ferreira Teve 11 candidatos Era uma média De 6 candidatos Aqui também Aqui também Mas há 11 Essa pava também 11 né Acho que Caraguatatuba Também 11 E o número de candidatos A vereador Jacareí 340 Aqui 600 340 candidatos Aqui O camarada Parava na rua Falava assim Ô Fernando Eu sou candidato Por favor Você Pega aqui Se você votar em mim O cara O doutor Eu vou aproveitar E dar o meu também Para você É um caso sério É um caso sério Então você tem Você para trabalhar Uma candidatura Esquece nome Não Não é candidatura Aqui em São José Eles fazem muito bem Isso nessas sucessões Você fala hoje O prefeito de Jacareí O prefeito de Sanz É um nome Já uma expressão política Pelo trabalho Mas a candidatura É importante Esquece o nome Ele falou de vereador Então você chama Se você não acha que Se você tivesse Por exemplo Se você tivesse que escolher Ali para Para o PSL Tomar um lado Você Seria Você se aliaria Ao PSDB Do Isaías Ou ao PT Do Marco Aurélio Então É Se tivesse que escolher Entre um dos dois Só Só essa escolha Eu Eu Naquela condição Que iria Pela gestão Do PSDB Do Isaías Manter a gestão dele Então Agora A questão É a seguinte Estando junto Com o PSL Você não acha Que seria melhor Porque você Teria a chance De fazer parte Do governo Isso te daria Mais visibilidade Para você De repente Galgar uma função Como deputado Então Aí foge O que eu falo Para você Por que essa Decisão Vamos lançar Porque você lançou Inclusive A chapa completa De vereadores 20 candidatos O porquê A opção De coligação Ela é regionalizada Na realidade Muitos partidos Não Eles determinam Você vai fechar ali Existe essa determinação Partidária Estadual Essa amarra Isso não houve Não houve Ficamos à vontade Estou à vontade ainda Olha só que coisa Interessante Você disse Que se você tivesse Escolhido IPT E PSDB Lá em Jacareí Você seria Muito mais simpático Com a candidatura Do Isaías Aqui o Senna Bateu no governo Do Ramut O tempo todo O que que isso Acrescentou De repente Eu acho que Houve Houve uma época Aqui em São José Eu lembro Quando o Emanuel Saiu para a reeleição Para a reeleição Ele saiu contra o Carlinhos Eu lembro disso E o Carlinhos E o Emanuel Saiu muito bem avaliado Do primeiro mandato Então ele era O cara Quando ele foi Para a reeleição Contra o Carlinhos O Carlinhos começou A campanha batendo Mas batia E eles que já Trabalhavam sempre Com aquela margem De 30 40% E tal Conforme ele ia batendo No Emanuel Ele ia caindo Porque a aceitação No Emanuel Era muito grande Eu me lembro Que aí na época O Cury Era secretário De transporte Se não me engano Foi de transporte Depois foi Para gabinete E aí o que acontece Eu percebi Que o Carlinhos Parou de bater No prefeito Começou A criticar As secretarias Ele tirou O holofote Do prefeito Isso fez Com que ele Parasse de cair Chega uma hora Que você começa A ganhar Até Tipatia Aumentar O seu índice De rejeição Então É aquela velha história Aqui em São José Diante de uma aceitação Tão grande Que os próprios números Já mostravam Do PSDB Não sei porque Que aqui o PSL Incessivo Fica batendo tanto Quanto mais batia Mais caía Então Eu sigo Duas linhas aqui Primeiro São José O que você tem que brigar Em São José Para ir para o segundo turno No Vale do Paraíba São José E tal batia O que já é uma vitória Exatamente Então Já é um foco Diferente Já foi para a disputa Do título Exatamente Concorda Então Assim Nessa linha E aqui em São José O que você viu Nas ruas Dos últimos eleições Não teve Segundo turno Não teve Como é que você analisa O Wagner Baleeiro Que poderia ser Um vereador Mais votado Do PT E no fim Saiu sem nada Então Mas aí A opção A ideologia A opção Político-partidária Ele tinha Que nem você falou No meu caso Eu fui representar O PSL É uma opção Político-partidária De representatividade De levar o recado De ir para o debate Isso é importante O Ciro O que em suma A resposta É muito óbvia Porque Se você pegar O PSTU Por exemplo O PSTU É um partido Que sempre está lançando Candidário E não tem coligação Sem coligação Puro Mas por quê? Chapa puro Porque ele usa o espaço Para poder divulgar As ideias do partido Então eles vão sem a pretensão Mesmo de ganhar Eles falam assim Não Se eleitos Iremos Mas sabe Que não tem Mas você pega Nessa não pretensão Veja bem Nessa não Olha onde chegou o PSOL Sim Sim Olha onde chegou o PSOL Nessa não Então Mas aí o PSOL Ele pegou O PSOL Pegou um momento De transição Política Em que o PSDB Estava sem os seus Grandes caciques PT PT Olha o PSOL Entrou num vácuo Né Porque ele é muito inteligente Exatamente É um cara que se expressa Muito bem E tal Ele Conquistou um espaço Absurdo Para o partido Então agora você fala Agora você fala Que em 2004 Eu disputei Fui que ainda está vice-prefeito Pelo PSDB Eu fui Então vim do PSDB Depois fui para o MDB Então já Eu acompanhei a eleição do Cury Com o Carlinhos de Almeida Reeleição com o Emanuel Então Já que você Aproveita Aproveitar um caldinho Já que ele foi do MDB E o que você achou Já que você Olha só Você foi do PSDB E do MDB Depois do PSL E do PSL Mas não chegou Para o PT O que você achou De repente Parece que num momento O MDB retoma as rédeas E parece que volta A assumir uma condição De protagonista Porque nos últimos anos O MDB Só se ocupou Da função de ser vice É a vice do PSDB Vice do PT Era o vice de luxo Porque tinha tempo De televisão Exatamente Para poder oferecer Tem capital político Para poder oferecer Nós chegamos a uma situação Tão inusitada Em São José Que foi uma coisa assim Coisa de novela Você vê Nós fomos para outubro A eleição foi em outubro Dois mil e Dois mil e Dois mil e vinte Dois mil e vinte Foi novembro Foi novembro Foi novembro Novembro dois mil e vinte Não então Mas não foi na anterior Não é que outubro É a data oficial Não foi na anterior Desculpa Foi dois mil e dezesseis Dois mil e dezesseis Ou dois mil e dezoito Dois mil e vinte Então Na anterior Em que o Ramut se elegeu Dois mil e dezesseis Olha que coisa né Até A eleição foi em outubro Se não me engano Outubro É a data oficial Essa não foi mudada Em outubro E Quando chegou em outubro O Itamar Que era do MDB Eu fui para o MDB Para o Itamar Ele era vice Ele era vice Do Carlinhos Exatamente E ele continuou sendo Vice do Carlinhos Até dezembro Quando acabou o mandato E no entanto Em outubro Ele estava fazendo Campanha para o PSDB Ele já tinha Mudado A opção política Para o apoio ao PSDB Mas Mesmo oficialmente Sendo o vice do PT Até o final Uma coisa inusitada Por isso que estou perguntando Da postura do partido É o MDB Que eu falei para você O MDB Trabalha Eu fui do MDB Inclusive eu fui para o MDB Em Jacareí Você lembra Você conhece o J3 Sim Foi José Carlos Guedes Foi eu J3 Pinóquio Jonas Pinóquio Rodrigo Ruston Dá para acreditar no Pinóquio? Você conhece Pinóquio? Não Mas eu não acredito nele Pinóquio é um político Ele é de Santa Branca Ele atua em Jacareí Mas eu voto no Pinóquio? Foi bem votado Para virar Vou para você ver Como é que o povo E o povo Foi bem votado E eu fui para o MDB Sabe através de quem? Do doutor Itamar Coppia E aqui Foi através do Viu? Supinóquio não cumpri nada O eleitor foi reclamar com ele Eu avisei desde o início Olha o meu nome Olha o meu nome Vocês já quiseram votar em mim Agora o PMDB é esquisito Era PMDB É PMDB agora Por exemplo Ele tinha naquela época Ele tinha um grande candidato Que era o Sebastião Cavalho Que estava indo muito bem De repente Eles cortaram A perna do cavalo É que assim O PMDB inclusive Ele tem uma particularidade Em São Paulo Porque em São Paulo O MDB É uma dissidência Que foi para o PSDB Mas o Quercia continuou O doutor Itamar Coppia Muito ligado ao Quercia E nós fomos visitar o Quercia Inclusive um pouco antes Ele já estava com problema de saúde Depois não sei se vocês lembram Ele foi candidato a senador E abriu mão Para o Aloysio Nunes Aquele tratamento dele Ele já estava Em uma situação irreversível E eu fiquei no MDB Um bom tempo Até sair do PSL Só que daí Eu só participei De É o que o Ferreira falou O PMDB tem vocação Para vice Aqui ele poderia até Talvez ter eleito o Cavalho Mas como ele gosta de vice Mas agora você falou uma coisa Ferreira Vamos falar de São Paulo Agora o prefeito é do MDB É do PMDB É verdade No capital Era o vice Mas já está mudando de partido Sim É uma coisa que você falou Hoje em dia não tem aquela Eu não gosto muito de mudar de partido Mas você tem político Você tem que mudar de partido Dez, onze vezes Como você tem políticos Que nunca mudaram de partido Então É onde as pessoas falam assim Houve uma época Que política Era como religião Ah, eu sou católico Eu sou evangélico Eu sou O bandista E naquela época tinha Os getulistas Os malufistas Né? Quercistas Então, os quercistas Né? E era assim O camarada independente De que partido ele estivesse Eu lembro Eu lembro quando mudou Do PDS Lembro O PDS O PDS Mudou para O PDS mudou para O PDS foi PFL? Não, não Então, mas era O pessoal não queria nem saber Era Maluf Né? Era Maluf Ou o cara sabia Ou de um lado No PDS estava o Maluf E no MDB estava O Quercia Agora é PP do Maluf Sim, é Então, não Estou falando naquela época PDS Ah, não, não A Arena que virou PDS Arena Arena Depois do MDB É isso Aliança Renovadora Nacional O sino Maltou Véi, Sino Nossa Senhora A Arena era Maluf E o MDB Era Franco Montoro Foi governador Depois virou O PDS do Maluf E o MDB do Quercia Que era radialista Lá em Campinas Exatamente Radialista Agora chama-se Progressistas É o PP É o PP É o PP É o PPR Progressistas Então, não O que eu lembrava do PDS Era o Aliança O Arena E o PDS É Que coisa, né? Mas eram os dois Os dois lados Mas pelo menos Você sabia De que lado você estava Não, hoje não tem Hoje você não sabe mais Mas tem entre 30 e 40 partidos hoje E tem partidos que estão Para ser homologados Nós citamos os partidos de esquerda Por exemplo Hoje você cita O PT O próprio PT Que foi realmente O que encabeçou Essa reviravolta De oposição Que foi um projeto Muito bem articulado E o Lula Nesse ponto Ele foi decisivo É porque o Lula Gostem ou não Ele é um grande líder Ele é líder E o líder Aquele negócio Não se faz Ele nasce líder Ele é líder Pode estar falando certo Falando errado Falando em inglês Mas é líder Então Ele comandou Todo aquele movimento Logicamente cercado Também por pessoas Muito bem preparadas Pessoas com De nível superior Ao lado Comandadas por ele E aí começou Porque o projeto Do Partido dos Trabalhadores É mais assim É trazer para si Os segmentos Então por exemplo O segmento Dos Sem terra O segmento Dos Líderes Religiosos Enfim Sem terra E assim Os artistas E assim vai O que acontece É que com isso aí Eles vão Trazendo segmentos E vão trazendo Representantes E assim Ele acaba trazendo Uma camada Muito grande Uma maioria Significativa Mas Mas O que acontece É que Depois Você chega Num estágio Em que A vaidade Fala mais alta E aí começa A degringolar A esquerda Aí começa Do PT Começa a sair PSTU Pessoal Aí do PSTU Talvez eu não concordo Pessoal Aí junta com Ao invés De eles saírem Todos juntos Você viu Sai todo mundo Separado PSPC do B De um lado Pessoal do outro PSTU do outro Aí sai A esquerda A esquerda Toda separada Mas o grande Erro deles Não consegue agregar Foi não ter Uma Clientor suficiente É isso O grande erro O grande erro deles Foi não Admitir os erros Que eles fizeram Esse é o grande Problema do PT O grande problema Foi não admitir Os erros Que foram Que todo mundo sabe Pegando esse gancho Eu lembro De filho Então Aí que quebra Isso que você falou Jacarei aconteceu A mesma coisa Jacarei aconteceu A mesma coisa O Marco Aurélio Quando entrou Trouxe um vice Alinhado Com ideologias Divergentes Que ali convergiram Mas você não acha Que o povo Por exemplo Está atento Nas coisas Por exemplo O escândalo Que o Governo Do Lula Deu Na 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 saúde Foi de 100 bilhões De dólares Como o dólar Era 2 E ponto 14 Hoje é 5 Hoje seria 50 bilhões De dólares Mas na época Foi 100 bilhões De dólares E 100 bilhões De dólares É metade Praticamente Da exportação Toda Do Brasil Todo Isso só Ele tirou Só da saúde Você não acha Que o povo Sabe disso Que não tinha Que não tinha Por exemplo A S Nos hospitais Ciro Ciro Para aí Ciro Você está sendo Inocente Você está Imaginando Você está Imaginando Um povo Politizado Íntegro Politizado Honesto Que não gosta De levar Vantagens O povo Desde que A cesta básica Dele chegue Ele não quer saber De onde vem Ciro Você está Progando Acho que o povo Não Em prol Desse País Vamos passar Fome Mas não vamos Caiu a cesta básica Está sendo Está sendo Inocente Está sendo De Alice Sonhando Com um Brasil De pessoas Íntegras Que vão ver Aquilo ali E vão avaliar É uma esperança Mas vamos Participar Realidade Participar Realidade Está Essa que é a verdade É aquela velha história Do pão e circo Para o povo E pronto Isso vem desde Nero Sim Então pronto Então pronto E você E não caiu a ficha ainda É verdade Você está esperando Que o povo Avalie Que no NSS Se tal Eu não tenho Essa linha De avaliação Se tiver uma Copa do Mundo Esquece tudo Entendeu Não está nem aí Só que tem uma coisa Basta lembrar Quer ver A Copa do Mundo Tudo bem Mas então Aproveita e lembra Que foi na Copa do Mundo Que armaram no Brasil Que nós tomamos de 7 7 a 1 Aí o povo Vai ficar com raiva Ninguém toca no 7 a 1 Esquece Ninguém toca no 7 a 1 É só lembrar É Precisa de estádio Sem estádio Não se faz Copa E sem estádio Sem estádio Não se toma 7 a 1 Não O pior E para pior O estádio O que nós tomamos 7 a 1 Nem precisou construir Já estava Era o único Já estava pronto Porque a abertura da Copa Foi no Itaquerão Do Corinthians Então E por que foi lá? O caso do O Lula corintiano Pronto Ele é tudo armado O André Sainz O presidente Deputado federal Da base Eu vou falar para você Então se você achar Que o povo Vai lembrar Vai analisar Eles vão lembrar É que Faltou comida Por causa da pandemia Vão achar que na época Do Lula não tinha Ah não Na época do Lula Não tinha pandemia Vão trazer o Lula De novo Que é aquela pandemia Tanto é que no Rio de Janeiro Todos os governadores Estão presos E o pessoal Continua votando Governador Que é preso Governador e vice Governador e vice Tem o Pesão Então Entendi A sua linha Você mesmo chegou A conclusão E você Ferreira Você abriu A hora que eu estava aqui Não tem o começo do programa Você falou muito do que aqui hoje? De logística De tamanho do país É O pessoal não leva em consideração Você falou em números 40 milhões de primeira dose 10 milhões de segunda Compararam com o que? População da Itália 60 milhões Dava pra poder Então Dava O que nós vacinamos aqui Sabe a população da França Ferreira? 40 Então se a gente Praticamente dá pra O que nós vacinamos aqui Praticamente dá pra vacinar A Itália Eles estariam em dia E daí você pega Países desenvolvidos Vamos descer E comparar com uma cidade de São Paulo Portugal 10 milhões Grécia 10 milhões Olha 10 milhões de habitantes E escuta Não E eles estão achando Que aqui nós estamos muito 40 milhões de primeira dose 10 segundos Nós podemos estar atrasados Em comparação a Índia E percentual E percentual sim Mas aí então Só que tem uma coisa A imprensa Quando ela quer Estarrecer o público Ela vê Se ela fala em números Ou em percentuais Quando ela quer dizer Que a UTI está lotada Ela fala assim Olha A UTI está com 100% A sua capacidade lotada Mas você pergunta Mas quantas vagas tem a UTI? Cinco? Exatamente Você entendeu? É o número que você falou É que você falou Com muita propriedade Você colocou muito bem Números de estatística Ele colocou E outra coisa Outra coisa importante São as distâncias Que existem no país Por exemplo Nós temos o Rotary Club Você falou que Dá-lhe uma bota Você falou O Rotary Club Ele tem um governador O governador é obrigado Em todos os clubes Então o governador De Manaus Ele vai no Acre Ele demora Três dias Para chegar na cidade Que tem o clube mais longe Três dias Viajando sem parar É avião até no lugar Depois do avião Vamos tirar por base Aqui O senhor já foi para o Rotary Já foi para o Rotary Olha só Só que Então Vou dizer para vocês o seguinte A questão Por exemplo Quando eu digo Minas Gerais Para vocês terem uma ideia Vamos nos localizar Minas Gerais Que é um dos maiores estados Da nação Em número de municípios o maior Em número de municípios o maior Só que com um detalhe Territorialmente também falando Ele é gigante E com uma dificuldade Ser governador em São Paulo Além da arrecadação ser muito favorável O que facilita a vida Do governador Ele pega um estado Que praticamente é homogêneo Se você pegar O que arrecada Por exemplo Lá na região de Araras Através de cana Plantação Noroeste Praticamente vai equivaler A São José dos Campos Que é industrial Se você for pegar É porque Não é uma Eu não vou dizer que lá Uma região Aqui a industrial é rica E lá a região de Araras Porque eles mexem com Com cana É pobre Não Não é pobre Você vai ver São José do Rio Preto Você vai falar de Piracicaba Ribeirão Preto Olha o outro lado do estado Você pega aqui para baixo Você pega Taubaté Cruzeiro Vai embora Até Minas Até o estado do Rio Que é o Vale do Paraíba Agora o que acontece Se você pegar Minas Gerais Você pega aquela região ali No sul de Minas Que é uma região mais turística Cidades são mais próximas Você pega a região ali A grande BH Mas em compensação Você pega aquela região lá de cima Que vai fazer divisa com a Bahia Você vai percebendo Que você de carro Você vai passar por longas distâncias Só com terrenos Áreas abertas Porque a distância de uma cidade para outra Vai ficando cada vez maior As cidades cada vez mais distantes E uma região muito menos industrializada Com arrecadação muito menor É a região mais pobre do estado Você vai subindo E vai encontrar A realidade lá de baixo A realidade lá da região Do circuito das águas Aquela região da grande BH É totalmente diferente Quando você sobe o estado Da região da Bahia Parece um outro estado Outras carências Outras necessidades A visão do governador do estado Para aquela região Tem que ser outra Completamente Diferente Ele tem que governar De uma forma Diferenciada Para poder manter A população E como é que você vai fazer isso? Aqui não Nós temos aqui Já queria ir colado Com o São José Por um cordão umbilical Desce aqui Caçapava Você vai aqui para baixo Tem o litoral Tem Campos Jordão E outra cidade Você pega aqui O estado de São Paulo Vai colando uma cidade na outra Ferreira Aeroporto do lado Então Agora chega em Minas Você sobe o estado De Minas Gerais Você vê a dificuldade que é Imagina então Para fazer a cobertura De vacinação Cobertura de tudo aquilo ali Chegando até lá Na fronteira com a Bahia Eu acho que o Brasil está bem Tem que respeitar Então tem que ver Essas diferenças Você vê Eu estou falando de um estado Imagina o país Você quer uma analogia aí O Ferreira A Grande Campinas Que você falou Não tem a Grande Campinas A região metropolitana de Campinas Certo É a população do Uruguai Do Uruguai Para você ver Então quer dizer Então o Brasil 20% É pouco Mas são 40 milhões de vacinados Então Mas enfim Enfim A gente está aqui Não é um O que você já falou Aqui não é um programa de entrevista Por isso que eu falei Aqui a gente senta aqui Para bater papo Para concordar Discordar Do outro Eu posso O que eu disse Não acredite em mim Não acredite em mim Mas também não acredite Nos outros Não acredite em tudo Que você ouve Pesquise Estude Leia E chegue A sua conclusão Ouça o que eu digo Não precisa acreditar Ouça o que os meus Colegas de outras emissoras Também dizem E aí você para Pensa Você é capaz Você chega A sua conclusão Eu repito O que o Brasil Precisa cada vez mais É parar de ser manipulado A população Parar de ser manipulada De ouvir as coisas E sair repetindo Reflita Em área Em área Da duas Da duas Alemanhas Praticamente Quase Não dá para comparar Aqui é tudo Então Mas aí você vai falar A Alemanha É a Alemanha É o maior país industrial do mundo A Alemanha Industrial É o maior Eu vou querer que Depois o O Capelli Venha mais vezes Eu quero aprender o caminho Que ele volte mais vezes aqui Nós estamos recebendo Lideranças De toda a região E de fora também E o Capelli É uma liderança Pode até Quem sabe Ser o seu deputado Ali na frente Mas também Aquela velha história Eu não me iludo Hoje ele está aqui com a gente Se se eleger Aí ele não volta mais Então como eu sei Como é que as coisas funcionam Aí depois Hoje eu ligo Falo com ele Depois quando ligar Aí vai ter um Cão de guarda Falei Tem que checar a agenda Ver se ele tem disponibilidade É só volta em época da eleição É que nem o Haddad Vai vir aqui Candidato governador Mas seria um prazer recebê-lo Exatamente Mas você tem razão E é isso Você hoje aqui Olha eu vou ser sincero para você O Haddad Depois de ter passado O Dória Pela prefeitura de São Paulo Eu até desconfio Se o Haddad For o pior Eu estou começando Porque olha Olha se tiver que escolher Entre Dória e Haddad Eu vou estar O Haddad correndo O Haddad O grande mérito dele Foram as ciclovias Que ele fez em São Paulo Ele ficou lá Mas fala verdade Mas para achar o pior Que o Dória Está difícil Aquilo que você falou Você comentou Em estratégia de coligação Ela é regional Então assim Você adota uma estratégia De campanha Daí você perguntou Por que não uniu com o PSDB Porque é regional Você segue uma linha Que você está naquela linha Não tem como voltar atrás Então assim A minha linha Você falou de ciclovia Eu vou criticar Se eu fui para São Paulo Domingo Na Paulista A ciclovia lá É um evento Para Para a Avenida Paulista Até mudou a dinâmica ali Não tem lugar para parar Porque a prioridade Isso é as ciclovias As caminhadas Dos pedestres Eu fiquei bobo de ver Onde saiu uma notícia Sobre as fábricas De bicicleta Elas estão parando Por falta de material Mas se faz 5 milhões De bicicletas por ano No Brasil Olha Demanda Demanda Só para encerrar Uma nota para vocês Que a CNN Brasil Hã? Tá A CNN Brasil Notificando E dando a informação De que o Exército Brasileiro Notificou Ontem à noite O General Eduardo Pazuello Nosso Nobre ex-ministro Da Saúde Sobre a abertura De um processo disciplinar Contra ele Por sua participação Em um ato político No domingo Lá no Rio de Janeiro Vocês já sabem A questão Dos motoqueiros E Pazuello foi convocado Para essa reunião Com o comandante do Exército O Paulo Sérgio Nogueira Em que seria informado Sobre o processo disciplinar Como o ex-ministro Não compareceu Ele foi notificado Pelo comando do Exército Por escrito E tem dez dias Para se apresentar Para apresentar A sua defesa Por escrito Eu me surpreendo Que o Que o Comando do Exército Brasileiro Aceite Tomar iniciativa Sobre pressão Sobre pressão Quer dizer A oposição E a imprensa Faz pressão Como o O Merval É Merval Que é mesmo Pereira né É Que recebia Uma grana danada Do governo federal Para fazer palestra Mamava na teta Do governo Ele fez pressão Na coluna E o Exército Brasileiro Baixa a cabeça Ajoelha na tampinha Né Então É Isso aí É lamentável Né Porque E é lamentável Que em plena Questão de pandemia O que menos Está se vendo É alguma solução O que que a CPI Apresentou De sugestão Para conter A pandemia Até agora Nada Qual foi a sugestão Que os membros Da CPI Deram Para combater A pandemia Qual a contribuição Que eles deram Até agora Com gente morrendo Eles ficam Colecionando Cadáveres Ficam Contabilizando Mortos E ficam Numa discussão Sem nexo Né Um blá 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 De baixo nível Um chamando O outro de ladrão O outro chamando De bandido Essa é a nossa Política O retrato Que fica Deviam mandar Isso aí Traduzido Com legenda Para as grandes Redes lá fora Manda legendado O que que eles falam Ali Bandido O outro lá Dizendo que mandou Matar Não sei quantos E tá lá São os nossos Representantes Que ficam escorados Na chamada No chamado Foro privilegiado Né Bandidos Escorados No foro privilegiado Né Estão lá Nos representando É uma vergonha É uma vergonha Agora A culpa Disso tudo É a sua É a sua Você acha feio isso Bem feito Para você Quando você chama Renan Calheiros Você que chama É Pega aí Quem que você quer Escolhe um De presente Escolhe um Um deputado De estimação A culpa é sua Se perguntar Em quem você Votou para deputado Na última vez Você não sabe Né Se perguntar Você não tem nem ideia Então sinta-se representado É você que está lá É Você que escolheu É verdade Então É o que temos Para o momento Se perguntar Quem é o vice Piorou né Isso Perguntar Nelson Quem é o vice É o vice Perfeito Piorou né Eu deveria Olha Eu sou favorável Já que o povo Não está nem aí Então desmanzela De vez Deviam agora Lançar também Vice-senador Vice-deputado O que você acha Lançar Abrir mais vagas Aí aumenta a chance Todo mundo Não Você não quer As pessoas falam assim Não Eu não consegui me eleger Mas eu sou vice-deputado Não é verdade Vice-vereador E aí Você não acha Você acha Boa ideia 50 mil Fora o previnejado Vai passar para 100 mil Então tá O Fernando Obrigado viu Capel Por ter visto Por participar conosco Venha mais vezes Venha falar também A respeito do A pandemia não vai passar Tão cedo Não se iluda Né Não se iluda Então o negócio é Se a gente conseguir Sobreviver até lá Eu sempre abro dizendo Que nós somos Sobreviventes Né Somos sobreviventes Bom Só recebi ontem A notícia Da assessoria De comunicação Do Luiz Carlos de Siqueira O Periquito Ele tá bem Então já vamos reagendar A vinda dele aqui Aquilo que o Que o Capeli disse É verdade Vocês perceberam Ontem Nós recebemos aqui Com todo respeito Apesar de ele ter Me xingado O prefeito De Jacareí Né É Mas ele esteve aqui Ao lado do presidente Da fundação O único A única autoridade Que nós recebemos aqui Sozinho É só o prefeito De São José É É porque Olha É o que eu digo As pessoas não entendem Pensam assim Ah Por isso é saco do Ramute Deixa eu explicar Uma coisa pra você Quando você fala Em prefeito De São José dos Campos Independente De quem seja ele Né Até pelo porto Da cidade Pelo poder econômico Pela representatividade Você está falando Da maior autoridade Política da região Independente dele ser Ou não Presidente de Codivap Viu Isaías Então E outra coisa As pessoas perguntam mais Até pelo tamanho Da cidade A participação Né O pessoal quer saber Mais coisas Né Então O que que acontece Agora O periquito Quando ele vier Ele vai vir sozinho Também O dia que o periquito vier A gente mexe na agenda Por quê? Porque ele vai ter Muita coisa pra contar Né Eu já recebi Um farco material Dele aqui Ele só não veio Aquele dia Porque realmente Ele passou mal Mas ele vai vir E porque a gente já sabe Que o programa com ele Vai ser demorado Né A questão lá De Aparecida A situação Como é que ficou Começou aqui Né Então Aí O que que acontece A gente vai Ter que ouvir O prefeito Toda essa Seleuma Que aconteceu lá em Aparecida Tá bom Capelli Venha mais vezes Voltarei sim Muito prazer Venha aí Você é pré-candidato Deputado Não vem Depois que você se eleger Você decide Ter que continuar Muito obrigado Pela oportunidade Voltarei O que que você achou Da notícia De que a Letícia Tá Ah é uma concorrente A menos pra você Já abriu caminho A Letícia Provavelmente Até pela fidelidade Ao presidente Ela vai pro partido Que ele Se filiar Ou Um aliado Você não é aliado Você não é fiel ao presidente Sou Sou fiel Você não vai pro partido Presidente também Não Assim a mudança de partido Eu acho que O meu foco É O projeto político Partidário Da cidade de Jacareí Eu não Não conhecia Capelli Mas eu vi uma entrevista Sua Quando você estava Candidato a prefeito Na Jacareí E eu achei muito bacana Porque você não é um cara De sair atirando Eu acho que não é Você tem Você é um cara Muito sereno Muito tranquilo Você Nenhum momento Eu vi você Metralhando a administração Você fez a sua parte Exatamente Isso é muito bacana É levar o recado Acho que você criticar Não agrega Às vezes Isso não agrega nada Legal isso Eu acho que não Porque as pessoas Têm essa linha De raciocínio Pô Na pesquisa Eu não sei como é Que estava lá Mas estava mais O Isaías De Marco Aurélio A polarização Então Mas a linha de raciocínio Ela diz que você Tem que atirar Nos dois Que estão em cima Uma estratégia Para ele cair Para você tentar subir Mas nem sempre Uma estratégia Inclusive você viu Na última eleição Se eu não me engano Um assessor Do Bruno Covas Fez uma crítica Pesada Ao Boulos O Covas Foi lá e pediu desculpas Acaba sendo antipático Isso Chamou uma coletiva E pediu Para o assessor Ele 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 Falou O que o assessor Falou Não condiz com a realidade O debate é democrático E não é por aí O que você falou Agora você Você teve que votação Lá em Jacareí Qual foi a sua colocação Eu fiquei Eu fiquei 11 candidatos Eu fiquei em Sétimo lugar Foi quase 3% Você ficou na frente Do Arildo Ou ficou atrás O Arildo Acho que foi Cinco Acho que foi o quinto O que acontece O Arildo Está indo para o PSD PSD porque Ele está saindo do PTB Exatamente Inclusive O Campos Machado Saiu do PTB Ué Mas ele O Campos Machado Saiu Da peruca É Ele saiu Então Ele foi para o PSD Por isso que ele está indo junto Ah Então Mas ele disse Que foi traído no PTB Que ia sair Porque foi traído no PTB Olha O Arildo O Arildo foi traído Tudo que eu quero dizer O Arildo nós tivemos Para coligar O Arildo é bom Nós tivemos para coligar Tivemos conversa Uma semana antes Mas o PSD não é ligado Não é do apoio do prefeito? Quem? PSD? PSD em Jacareí Então Então pronto É isso que ele queria Ele queria estar bem com o Isaías PSD É o que você falou É uma estratégia O que acontece Você falou em governabilidade Por que para governabilidade? Quem foi da base? Quem foi da base? DEM PSDB O Isaías O PL Lógico O PL O básico É o vice PSD E o Podemos Não, não é o vice O PL É que tem a Câmara hoje Não, o PL tem três vereadores Encontrando com o presidente da Câmara E tem o secretário Aliás É que tem mais coisa Para saber de você Eu quero que você fale Depois Vai voltar aqui Para falar Da atuação do Edinho Guedes À frente Da secretaria de mobilidade Já queria ir Que é uma secretaria que não existia Foi implantada agora Tem mais coisa para falar Ontem eu perguntei Para o Só que eu perguntei em off Eu não vou contar Eu perguntei para o Isaías ontem Eu perguntei a Isaías O O Edinho é o seu Anderson? Você entendeu, né? Era o cúrio de Emanuel, né? Era o cúrio de Emanuel Você entendeu, né? O Edinho é o seu Anderson? Porque todo mundo sabe Porque o Anderson aqui Não, eu não ia falar mais isso Eu vou falar A diferença do Anderson para o Edinho É que o Anderson É uma pessoa flexível As pessoas gostam de ir lá Ele recebe E o Edinho Agora que está quebrando isso Mas a fama do Edinho É de ser mais Como é que eu diria? Entendeu? Então Aquele negócio Mas Então Mas Agora está melhorando o Edinho Agora Quem que você acha Na sua opinião Que vai ser Que o O Prefeito de Jacarei Está Preparando Para a sua sucessão Mas é isso que eu não posso responder A gente volta no próximo programa Rapaz O senhor sempre Mas não adianta Não adianta falar Quanto tempo Eu estou falando isso É o assunto que eu estou tocando Não adianta Falar Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Capeli, obrigado Obrigado a você Tchau Ciro Tchau Super Jornal Oferecimento Da Cooperativa de Laticínios De São José dos Campos E Cicobi Crescei Cooperativa de Crédito Nós somos A Rádio E TV Imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música Entretenimento E informação Com credibilidade Direção-Geral Do jornalista Ferreira Leite Música 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 Música